Bom, vamos lá, sem parar de conversar, sim, o vídeo é rápido, o vídeo é curto, o vídeo é com o ensinamento forte. Não criar outras expectativas, não importa o quão excelente algo seja, nunca será suficiente para satisfazer nossas expectativas. Como ser humano normal, todos os seres humanos, eles sempre serão insatisfeitos com o que tem ou o que vai ter. Existe até uma frase muito forte que fala sobre o tédio de possuir e a ânsia de ter. Isso é muito forte, isso é muito forte porque, às vezes, você quer muito uma coisa, mas quando você conquista, você fica, e agora? O que eu faço? O que eu vou determinar? O que eu vou fazer e tal? Você está me entendendo perfeitamente o que eu quero dizer. Nunca crie tantas expectativas ao ponto de você não conseguir dormir, por exemplo, ao ponto de você não conseguir fazer coisas simples do dia a dia. É isso que eu quero falar para você nesse vídeo. Porque quando você entende isso, você fica, olha, realmente eu não preciso estar dando tanta pressão naquilo que não precisa ser pressionado. Tanta informação naquilo que não precisa ser tanto informado. É o que eu quero dizer para você, que, nunca expectativas, diante de altas esperanças, a decepção é a mais rápida que admiração. E eu até notei que ricos são tristes, porque, às vezes, você está pensando muito em conquistar aquela Porsche. Eu estou vendo você aí que quer conquistar aquela Porsche. Mas você vê que aquela Porsche é só algum alvo material que vai te satisfazer por muito tempo ou, claramente, a sua vida inteira. Mas, em algum momento, você vai olhar para ela e falar assim, poxa, já está ficando velho o carro. Ou eu não estou tendo mais condição de manter ou de manutenção e etc. Claro que eu estou falando que não só no literal do carro. Isso é só outras coisas também, além do carro. E aí, continuando, que o que é muito elogiado, raramente conseguem responder as expectativas. A realidade nunca alcança a imaginação. É fácil imaginar algo perfeito e extremamente difícil alcançar a sonhada perfeição. Então, muitas pessoas, elas querem ser sempre perfeitas. Isso nunca vai acontecer. Essa é a realidade. Você tem que aceitar e praticar de acordo com o que você tem e o que você sabe atualmente. Não no sentido só dos meios materiais, mas também de conhecimento. Eu até postei no meu TikTok, se você quiser ver, assiste lá, que vai ser muito top. Que quando você tem um conhecimento, aquele conhecimento que você não tem, você vai avançar aquilo que você não tem. Mas, para isso, você tem que investir naquilo que você não investiu, para ter o que você tem que ter. E é isso que eu quero falar. E a imaginação se casa com o desejo e concebe muito mais do que as coisas realmente são. Então, o que eu quero falar para você nesse vídeo? Que quando você colocar muitas expectativas em algo e esse algo não dá certo, não fique triste. Isso te fortaleceu para depois, para um outro momento. Às vezes foi um relacionamento, às vezes foi uma conversa com uma pessoa e etc. Não importa o que seja. Não fique pressionado com aquilo. Pressionado no sentido de, poxa Deus, por que isso aconteceu comigo? Tudo acontece por um propósito. Sendo bom ou ruim, é por um propósito. Seja crescimento, seja amadurecimento, seja um ensinamento, seja uma bênção. Às vezes nós não acreditamos. Até na Bíblia dizem, em Jeremias, que às vezes Deus pode enviar algo bom ou ruim, mas não é sentido de você ficar triste ou amargurado com a sua vida. E se você está planejando conquistar esse projeto, ou fazer um projeto que seja milionário, ou algo do tipo, se não der certo, fique calmo. Continue, porque você sabe que vai dar resultado. E quando der resultado, vai ser algo maravilhoso. A esperança é uma grande falsificadora. Deixe que o bom senso a controle, de modo que a gratificação supere o desejo. Lembre-se, uma boa reputação serve para despertar a curiosidade, não para aumentar as expectativas das pessoas. Então, ainda bem, como eu falei no vídeo passado, reputação é respeito que as pessoas têm por você. E você cria isso de acordo com o seu caráter, de acordo com os seus valores, e de acordo com o que você apresenta para outras pessoas. Isso aqui é muito forte. Nós ficamos muito mais felizes quando a realidade supera nossas expectativas e algo sai melhor do que imaginávamos. Então, aquilo que você pensa, tipo, como eu exemplo. Vou citar eu como, por exemplo. Eu gravei um vídeo simples, etc. Gravei assim, rapidão, e já postei e tal. Beleza, fiz aqui rapidão. Tranquilo. De repente, eu falo, cara, não vai estar vivo, não vai, tipo, pessoas não vão assistir, não vão curtir, não vão se inscrever. De repente, fizeram assim, ó, e se instalaram. Tipo, cara, as pessoas já vieram e tudo mais. É isso que o cara falou para você. E essa regra não vale para as coisas ruins. Quando se exagera o mal, a realidade desmentida faz as pessoas aplaudirem. O que era temido como abominável, passa a ser tolerável. E, entenda bem, viva no seu tempo. É esse o vídeo que eu ia falar para você. Calma, tudo vai dar certo. Mas, primeiro, entenda que expectativas altas podem ser frustradas rapidamente. E quando se frustram rapidamente, é como uma dopamina. Vai lá para 80, para 100, e já cai rapidamente. Você fica afirmado, fica triste. Calma, vai dar certo. E se inscreve, se inscreve e se inscreve. Tamo junto.